Bom dia! Bom dia, senhora Troll. Oi, bom dia. Vimos trazer o Ita na escola e vimos mostrar pra você como é uma loja de conveniência nos Estados Unidos, preço de algumas coisas. Porque muita gente pergunta pra gente isso e a gente é muito fã do Aua, né? Uma loja não. A loja. É, o Aua é uma das maiores redes dos Estados Unidos de loja. Mas aí tem o 7-Eleven, que é muito parecido. Lá em New Jersey tem o Quick Checking. Quick, é uma coisa. Quick, em alguma coisa. Que é muito parecido com o Aua. Também tem os computadores de lanche. E tem aqueles postos grandão, tipo o Racetrack. Isso, esses postos de estrada, que tem muito em estrada, mas tem nas cidades também. Mas ele é muito mais famoso nas estradas. Vamos mostrar, senhora Troll? E a gente vai entrar e mostrar um pouco pra vocês de tudo que tem lá dentro. Ai, Carlinhos, eu vou ter que comer. E pedir comprar café. Ai, que saco, meu. Eu tava passando na Troll que eu vou ter que comprar um pouquinho de cada lanche, né? Um do café, um do almoço, um da janela. E Carlinhos, vai comprar café, almoço e janta. Vou mostrar pra vocês um pouco de cada coisa, né? Mas é real, a gente... Comer tudo, quer até sopa. A gente gostava de sair pra garage sale e passava e tomava café. Na verdade. Mas aí, quando a gente ia pra empresa, a gente passava e pegava um sanduíche, às vezes, pra levar de almoço. Gravar almoço. Então você consegue comer tudo. Vamos lá. Outra máscara, né, senhora Troll? As máscaras não estão obrigatórias, mas o pessoal tá indicando que use, né? Porque os caras subiram para um caramba na Flórida. E, ó, tem a partinha pra começar, né? E é um posto gigante também, né, gente? Olha, é 3 horas, tá uma contratância, né, Troll? E, ó, já pensou o corpo meio de graça. Será que eles deixam? Vou pedir primeiro no computador aqui. Tem vários computadores vistas, né, aqui, ó, e aí você pede, ó, sobremesas, bebidas. É vegan, tá, meninas? Vegan. Vamos ver as coisas diferentes que tem agora? Olha! Tem hambúrguer. Olha, tem arroz e feijão, não, no bowl, ó. Não, mas não tem, tem. Ah, dá pra criar, senhora. Tem, ó. Você pode colocar quinoa. Não, mas não tem arroz e feijão, não. É, talvez tenha só de meio-dia. Mas tinha macarrão. Ali, ó, ali na foto, ó. É que tem um zoraz, às vezes mudam os clientes, dependendo dos zorazes. Sopa. Você gostava daquele ali, ó. Eu vou pedir, ó. Vamos pegar o café primeiro. Você vai pedir o seu docinho lá que você pede, assim? Vai pegar uma raspadinha muito boa, esse aqui, né, tá aqui? Esse aqui, ó. É de fruta, aí eu gosto do de morango com iogurte. Aí ele fica parecendo, ele lembra um gosto da anoninha. É, bem parecido. É muito bom. Bom, vamos pedir um café da manhã. Você vai pedir algo aqui? Vou. Então pede o seu primeiro aí, que você quer. Mas não é daqui, pode pegar o seu. Não, tá. Eu vou pegar um algo de café pra mostrar pra vocês que é comum. Os beigos é bem comum também, né? Você pode pedir pão com manteiga. Eu vou pedir um pão com manteiga, ó. Você escolhe o tipo de pão, ó. Tem vários tipos. Você quer tostado ou não no forninho? Sim. E aí só um pouquinho que vai passar dentro, ó. Não, não quero tostado. Não quero. Aí, ó. Aí pode completar, mas a gente vai pegar mais coisa, né? É. Porque eu não quero pão com manteiga, só. Não? Eu também não quero. Aqui tem as quesadinhas de currículos, que eu gosto bastante de café da manhã. Ah, só bem com comidinhas de sais. Aqui os sanduichinhos. Olha esse, é a tua cara. É, mas eu vou pegar uma provoca e vou pegar um bem tipo de café da manhã. Eu nunca comi um bom na vida. Não. Vou montar o meu. Ovo farelado. Mexido. Olha, tem salsa de unzinho, carne, frango, porco, bacon. Tomate. Nossa, nada a ver, né? Por que tem ovo mexido com tomate e bacon? Espinafre. Molho. Não, ainda não é nada a ver. Eu nunca comprei esse aqui na vida. Queijo? Queijo. Opa, só. Dá pra eu botar esse pra bacon por R$0,80. Não, tá bom, né? Pode pegar o pãozinho do lado. Você quer que sou obrigada a botar um pão? Não, precisa um coisa. Não, não precisa não. Peguei um bowl de omelete mexido. Agora parece que eu sou o seu aí. Eu vou pegar quantos pães? Eu ainda vou pegar mais o meu almoço. Eu só vou pegar amanhã. O meu bom, três e pouco, o pão com manteiga, não quero ter lá. Eu vou testar só o pão. Eu quero um pão com presunto. Meu Deus. Isso é muito assorbado. Isso não é pão. Não é que eu clico e fico lá. Eu nem queria queijo, senhor. Eu sou obrigada, eu queria queijo. Talvez sim, também não. Não tem maior... É... Manteiga. Eu gosto de pão com manteiga. Não é, né? Não tem. Não tem. Então vai ser em lá. Não quero, eu quero só presunto. Aí tem vários computadorzinhos, né? Que a gente tá demorando tempão, né? Pessoalmente vem aqui e pega rápido. Ó, quer comprar tal combo, não quis? Não quero. Agora eu vou pegar o meu almoço, que eu vou levar pra casa com ele no meio dia, longe. Aham. Eu normalmente pego as quesadilhas, que é bom pra caramba. Mas eu vou pegar um sanduíche que eu tô com saudade, que há muito tempo eu não como, que é o meatball. Ó, tem panini, que é esse pãozinho assim. Eu só... Pão pita. Pão pita. Mundo pizza. Tostado? Não, não tostado, né? Não tostado. E eu vou comer o meatball, porque eu tô com muita saudade dele. Porque eu gosto de todos, na verdade. Eu tô com saudade. Com parmesão, com um pratinho como ele quer. Não vou nem montar. Não, vou pegar assim como ele vem, né? O pão eu pego o grande, que eu corto em dois. Seis dólares custa esses negócios, né? Vou botar esse também. Mais algo aqui. Aí completa. Por que você faz primeiro aqui? Nós temos o número 340. Porque ele já começa a fazer lá antes de a gente pagar. E demora pra fazer. Vou pegar o café, por exemplo. Aí, ó. Você chegou aqui... Ó, tem muita coisa aqui, né? Você já pega um café, né? Você pegou o seu café da manhã. Aí você pega uma salada, um macarrão pro seu almoço. Aí você já fala, ah, mas eu tenho que levar longe das crianças. Vou levar um desses pra criança e levar de lanche. Eu comprei muito isso aqui, sabe? Porque é rapidinho. Tem um que é turkey com bacon, que é bom pra caramba. É. Aqui, ó. Esse aqui que eu sempre compro. É um monte de turkey com bacon. E não tem só, né? Tem tipo, ó. Aqui, ó. É hummus. Mais saudável. Aqui é iogurte. E tem os sucos. E ainda tem as frutas. Ainda tem as frutas. Ali as frutas, ó. Eu gosto dessa salada aqui, ó. E aí tem os molhinhos, ó. Ah, tem um pacote que tá incluído, né? Só não tem pra você pagar o preço. É. Mentira, eu gosto dessa salada aqui, ó. Tão bonitos, né? Tanto que tem uma salada aqui, você vai dar três dólares? Essa daqui é R$5,50. Nossa, que caro, né? Salada é algo caro. Igual as frutas, ó. Peraí, vê. Se você olhar, eu paguei num pão com manteiga a metade desse preço aqui. De um potinho desse tamizinho. Você vai pegar um café, ó. Tem um negócio só de cerveja lá, que é uma geladeira gigante, mas não é que nem Brasil. Você não pode beber fora, né? E é um mercadinho, ó. Mas você não pode beber em público, né? Olha o tamanho dos negócios aqui. Só que não tem pacoteira de batata gigante. Cheetahs pra gente viajar. Os frutas amarelas. Ó, a parte de álcool aqui é uma geladeirona gigante. Mas tem as pequenas também, né? Pro refri, eu vou pegar uma coca pra mim. Sorvete. Sorvete. Vamos lá pegar o café, que o café é legal mostrar. Ó. E aí tem sempre um ATM dentro, banheiros, né? Tem um ATM, banheiros, gelo. Ah! Só tem aquele galão gigante deles, nunca é. Então, tá. Eu vou pegar em pio ali, não dei de ideia. Ah lá, um galão gigante. Que você faz repio. Você ganha cinco por comprar e depois o refio é baratinho. Aqui, ó. Você tem cinco refios, gás. Aí o pessoal toma chá de coca-cola, né? Porque sai o gás. Não, mas pra construção é legal essas coisas. Ah, sai o gás. Eu vou pegar esse aqui, ó. Nossa, você não foi? Eu gosto. Só que eu não lembro qual dos dois. Eu tenho um que eu já tomei todos pra provar. Eu não lembro se é o azul ou o vermelho que é o magotor. Acho que é o vermelho que é o magotor. Tem que isolada. É refri com gelinho. É raspadinha de refrigerante. Eu peguei o médio, amigo. Eu ia pegar depois, né? Porque vai estar no teu cartão. Ah, vou pegar agora, amigo. Acho que é confio. Eu nunca fiz. Ah, pede, pede. Cadê a tampa? É o do médio. Aqui embaixo. Eu vou te mostrar, Carlinhos. Na verdade, eu botei a tampa errada, né? Tô vendo. Você tampa. Carlinhos não sabe fazer. Você tampa antes de fazer. Antes de fazer, na verdade. E aí, põe o carulho do grupo. Morde. Ah, não. Tem uma coisa que eu fiz lá. Eles não estão ligando para as cartarugas ainda. Vai falar. E aí, tem também aqui, ó. Esses cafés aqui, Ayser. Que é o gelado. O chó. Tem também os donos. Antes, antigamente, era aberto. Eles com uma tampinha, né? Tinha uma tampa e você pegava a qual você queria. Agora, tá tudo embalado individualmente por conta do convite. Pega ali, então. Café, você serve sozinho também. Você pega o tamanho do copo que você quer. E tem um copão de dentro assim, ó. Que é mais caro. Vem comigo, Carlinhos. Aí, aqui, as pessoas botam. Tem leite, tem creme de leite. Tem muitas coisas com sabor. Tem os açúcar adoçante. Eu sou a pessoa que dá menos gasto, né? Eu não boto nada. E aí, você espalha o tipo. Deixa eu pôr você ali, mãe. Tem um tijinho depois. Aí, tem, tipo, leite integral, leite semidesnatado, leite desnatado, leite de amêndoa. Fica na vontade. Tem também o saquinho. Creme. Mel, deixa eu ver aqui. Olha, você, então, vamos mostrar o café. Ó, cubano, colombiano, regular. Descafeinado. Descafeinado, de pâncreas. Olha, já tem o sabor de... Aqui não tem o brasileiro. Lembra que tinha o brasileiro lá na... Não, dos lugares, sim. Na verginha tinha o brasileiro. E aqui, o que é? Chocolate, cappuccino, chocolate, chocolate. E tem uma coisa. Ele é quente. Do nível. Se você derrubar, você vai despelar. É muito difícil. É, tem que botar até essa bagulhinha que a Sertora botou aqui, ó. Pra segurar do lado do copo, ó. Tem ali. Caracas. Você tá conseguindo? Foi. E aqui é pra dizer, tipo, um chuvante quente. É, já é misturadinho. Se não me apagar, mostrar como é que faz. Ah, que quente. Ó, os bagulhos dos lá, a gente tem toda hora, ó. Em qualquer lugar tem essas maquininhas aqui, ó. Eles aumentaram o copo também. E ainda tem nos caixas aquela coisa quente ali, ó. Tem um balcão quente. Assim, ó. Que muda de acordo com o horário. E essa hora não tem as coisas que eu gosto. E aí você paga tudo, entrega aquele papelzinho que eu peguei lá. E depois eles vão chamar todo mundo pra gente pegar. Eu vou lançar pra lá. Um monte de cigarro. Energético, cigarro e doce. E mais umas coisinhas aqui. Ó, o nosso número é 340, a gente já pagou. E aqui também tem as de pick-up, ó. Você pede no aplicativo ou pro Uber Eats também, né? Que da hora! É pago ou pra delivery ou de celular mesmo. E aí a gente espera chamar ali, ó. Pick-up here, ó. E quando a senhora pega os raspadinhos, é aqui, ó. Nesse lado de cá. Será que não chamou a gente, né, atrô? A gente demora tanto tempo filmando? 3 patéias, deixa eu lá ver. 4 patéias. 4 patéias. 4 patéias. Quanto patéias colocam pra frente, ó, senhora fubada. É? É só olhar porque a gente demorou bastante gravando pra vocês. Normalmente é rapidinho, né? Ainda mais quando não tem muita gente. E você pode pegar essas coisas aqui, né? É que você fez... Ah, é 2C, é verdade. Dá pra pegar ketchup, maionese, molho de pimenta, sal, pimenta, uns crackerzinhos. Aqui tem sopa. Então você pode pegar. Me admiro o pessoal não abusar, né? Às vezes o cara tá com fome pegando pacote de mamão cheia de bolachinha, por exemplo. Tem lugar que tem o preço, né, se você pega mais. Tem. Esse aqui eu não tenho o preço, assim, é de graça. Normalmente tem o preço estampado, assim, né? Os cafés que tu gosta deles tem os potinhos, ó, lá atrás no fundo. Mas, ó, essa é a visão geral do conveniência, não é muito diferente do Brasil. Mas essa parte dos lanches é legal pra caramba, né? A gente usa pra caramba e é fácil. Você não precisa nem falar inglês, porque você não fala com ninguém. É verdade. E toda conveniência maior botou esses negócios de lanche. Todos agora que a gente vai andando na estrada tem de lanche. Que facilita, né, pra eles também, né? Tem uns de estrada que tem de tudo, né? Tem pizza, tem frango frito, tem... Vamos esperar ela chamar nosso número. Arroz com carne em cima. Então, mas acho que deve mudar do horário. Daí, não tem feijão nessa hora da manhã, porque são oito e pouco da manhã. E lembrando, ó, 340 é o número e aí eles chamam em voz ali, é só pegar. Não precisa nem falar com a pessoa. Aí você põe esse papelzinho em cima lá, nos paid slips, ó. Vai chamar, né? Obrigado. E aí você pode comer no carro. Muita gente para pra abastecer, né, senhora Atroz? Vem pra dentro enquanto tá abastecendo, né? Não é legal, porque você demora muito tempo aqui. Não faça isso. E aí deixa a bomba presa, né? É. Ah, o que a setora tá falando da gasolina é que se você não tem cartão de crédito, porque você abastece sozinho, né? Você pega e vem aqui dentro. Cada bomba tem um número, né? Você diz, ó, eu quero botar 20 dólares na bomba 5, por exemplo, sabe? Aí ela vai habilitar 20 dólares. Então se você não tem cartão, ou não tem saldo no seu cartão, você pode pagar em dinheiro vindo aqui dentro. Vou mostrar pra vocês um pouco da comida agora. Eu acabei nem comprando a minha coca, né? Esqueci. Ai. Isso aqui é difícil de explicar, porque é um refri sem gás com gelo. Mas é gostoso. É o pior dos dois mundos. É o refrigerante sem gás que congelou. Sabe quando você nunca tomou uma coca estupidamente congelada, Senatrol? Claro que já, mas ela tem gás. Tá, mas você também acha que tem gás aqui? Tem não. É bom, é gostoso. Tem o daquele que o Senatrol mostrou lá o que ela compra, que não é bom pra caramba. É batido, só que não é de fruta de verdade, tá, gente? Eles não vão colocar morango. Eles pegam um concentradinho, um ar de morango, cheio de açúcar. É doce, é doce, mas é gostoso. Vamos fazer o unboxing, Senatrol. Esse é meu bom? Ou esse é o seu? É, esse é seu. Deve ter estranhado demais. Botei espinafre, botei... Estranhado não, as pessoas comem assim. Espinafre, tomate. Vamos abrir aí, Senatrol. Vou mostrar. Eu botei... Nossa, queijinho enrolado pra sujar o carro. Tá saudável. Nossa, pra feder o carro. Tá com cheiro de chileja. Esse daqui é o ovo do Carlinhos, tá? Eu não olhei o preço, vocês devem ter visto no vídeo aí. Mas quanto custou toda a nossa compra? Editor, coloca aí. Não, será que eu vou editar, Senatrol, agora? Não vou botar nada. Coloca o preço do ovo. Pessoal, volta no vídeo e vê lá o preço. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Ah, não tem como tá errado também, né? É que não é omelete, é... E as coisas são frias, frias, não cruas. É, isso que eu ia falar. O único ruim é que o tomate é cru, não é fritinho junto com o ovo. Porque o ovo já tá ali pronto. Nossa, mano. Nossa, muito bom. Eu nunca tinha comido. Não, mas eu nunca tinha comido esse negócio assim, solto, sabe? Isso aqui é bom pra quem tá fazendo low carb, por exemplo. Não tem carboidrato. Tem só os mini carboidratos do tomate e tal. Porque não tem carboidrato. Ou seja, não existe desculpa, né, Carlinhos? Nossa, gostei. Eu vou começar a comer isso aqui. De verdade. Olha o Dr. Now. O Dr. Now falando que você só pode comer 1.300 calorias. Tá bom, hein? Bom pra caramba. Olha o meu cabelo dos outros. Mostra os outros. Unboxing. Nossa, vou comer fácil. Se eu conseguir fechar de volta pra não cair o queijo... Mas, ó, por favor, nunca mais peça isso pra comer dentro do carro, tá? Tá fedendo, né, o queijo. Ajuda aí pra tu fechar, tá? Eu não sei fechar de volta. Não sei fechar esse negócio. Caraca, que pesado. Vem bastante, hein? Muito obrigado. Ó. Continua um box, hein, Terno? Amar seu pão, hein? Que é o mais simples que tem, né? Meninas, esse é meu pão com manteiga. O Carlinhos tá filmando lá fora. Pode ir. Pra mim é um dos mais parecidos com o Brasil. Ele lembra um pouco do cacetinho mesmo. Uhum. O do pão. Torradinho, assim. Porque se você pedir não torrado, ele é fofo. Ele é meio duro, né? Ah, não. Ele é borrachudo. Ele é fofo, sim. Parece pão que ficou na sacolinha de um dia pro outro. Isso aí é feito no forno, né, gente? Ele é uma tostadinha com manteiga. Bom. Vamos. Com manteiga, a gente viu ali que era um e pouco, né? E é o pão grandinho, né? O seis, esse aí? Ou dois, dez? Seis, né? Quatro? Esse é o pequeno, então. Tem maior aí. E eu pedi um pão com presunto simples. É só pão, presunto e queijo. Não tem o preço aí escrito? Não. Não? Não, entendeu? Normalmente eu peço com tomate e maionese. Mas hoje eu pedi só o pão. E aí eu pedi pra tostar só o pão. Normalmente você pode pedir o lanche inteiro, né? Eu pedi só o pão. Aí o presunto e queijo não tá tostado. Aí pode ficar tostadinho. É um sanduíche comum com pão tostado. É. Você não botou manteiga? Foi sem nada, né? Não tinha manteiga. Seco. Não seco. Eu já tô com os purrinhos de maionese. Ah, eu gosto assim. Agora você vai ter que abrir meu mito bom. Eu vou mostrar pra pessoal também. Não, eu tenho que abrir. Vou a Moura pra todo lugar. Putz, tem queijo ralado também. Vai tá um cheirinho bom. Não tem queijo ralado, né? Vem já. Marmesão. Olha o tamanho dele aqui. Esse é o de 10, né? Senhora, que é o grande. O tamanho máximo de pão dele é esse de 10. Ele já manda um cortado. Eu normalmente compro de 10 porque eu como em duas vezes, sabe? Eu como metade numa refeição e metade na outra. Porque ele é robusto, sabe? Tu pode botar o que tu quiser dentro. Eu peguei o padrão dele. Tanto que ele me ofereceu. Já tá escorrendo o molho aqui, senhora. Ele tem cheiro, ó. Do molhinho de cachorro quente de festa de aniversário, sabe? Aquele molho enlatado, sei lá. Molho pronto, né? Molho pronto. Ó. Aí eles põem um pão pra tentar não... Um papel. Um papel reserva pra não escorrer tanto molho. Ai, meu Deus. Estou desmanchando aqui. Carlinhos, péssima escolha pra comer dentro do carro, Carlinhos. Eu não vou nem comer. Eu vou dar uma mordidinha aqui na ponta. Mas a almôndega deles não é boa. Né? Então aparece as almôndegas do Walmart. Aquela que sabe que tu compra por 5kg de almôndega lá por 2 dólares, sabe? Bico de pato. É. Parece muito isso, sabe? Mas ela é gostosa. Não é maravilhosa. É porque eu já comi uns outros de meatballs. Tipo o meu. Bom pra caramba. Tipo o meu. Dá pra ver pela cor dela. Porque ela tem uma cor assim branca. Tem cor de bico de pato, tipo com gordura. Tem gosto muito do hamburgão. O hambúrguer do mais barato possível. Que sabe a carne do hambúrguer, o mais barato possível. Mas ele come, gente. Tava falando, mas ele come. Ele é bom. Não é maravilhoso. Tanto que eu não como faz tempo, né? Certo? Esse aqui. Bom, eu vou guardar. Esse aqui vai ser meu almoço. Mas é um tipo de lanche que se o lugar faz bem, o lanche é bom. Porque é só um bom de granulho. E é muito bom. E ele é um lanche robusto por 6 dólares. Isso é fácil uma refeição. Eu trabalhava na construção. Eu pegava muito mais no 7-Level. Mas tem uns sanduichões também grandões. Desse tamanhão. Imagina trabalhar na construção. Ou em qualquer lugar que você for trabalhar. Esse aqui é um almoço por 6 dólares, sabe? E ele fica bem quentinho por bastante tempo. Se manter esse papel dele enroladinho até o meio-dia, pegou de manhã cedo, até o meio-dia tá quentinho, tá morno. Ainda pode sentar no micro-ondas, se tiver, né? Olha, esses dias os caras da construção lá perto de casa, eu tava passeando com os cachorros. Eles estavam com um fogareiro de uma boca, com panela e esquentando comida. 9 horas da manhã. Tudo lá sentado, esquentando. Eu falei, ó, aí sim. Só pra dar mais espaço pra fechar. Você chegou no bacon do seu ovo? Não, eu vi ele embaixo. Tá mais, vou fechar isso aqui. Como é que eles conseguem enrolar? Porque, Carlinhos, tem uma ordem das pontas, né? Tá aí, gente. Gente, eu não sei quando a gente gastou o total, mas acho que deu uns 20 dólares, né? Ou menos, até. Só pra você abrir o seu aplicativo. Não, é verdade. Pera aí que eu paguei com o celular, com o Apple Pay. Apple Pay. 20 dólares, 20 com 24 com as taxas. Exatamente o que custou pra gente isso. Eu comprei dois, eu nunca compro dois pães. Só pra poder mostrar, né? Você comprou um sanduíche, um bowl, que você vai comer, tipo, café, almoço e gelato. É, todo dia de comida. E um café. E esse negócio é bom pra caramba, mas eu não quero nem provar. É estranho, você tem que provar pra entender se é bom ou ruim. É ruim. A sua explicação... Não, é que ele vai derreter nessa parte de baixo, parece refrigerante sem gás. É que a sua explicação não foi boa, porque você falou... Parece refrigerante sem gás, congelado. Não é bom. Gente, a gente queria mostrar pra vocês. Agora que o tempo ficou mais tranquilo pra gente aí, depois do curso. Porque eu gravei um monte de aula do curso. Então vai ter vídeo mais frequente aí. Zona de teste meio voltando. Papo solto voltando. Se gostou, dá aquele joinha, compartilha o canal e volta depois, que eu vou comer meu bowl. Ameletão. Vamos em casa, pra não perder.